Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o rei das câmeras Marcos Matos, o rei das câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras Dessa vez, essa câmera da Elsys, lançamento Estarei explicando como você compartilha para outra pessoa facilmente Aqui embaixo vai aparecer o aplicativo, que é o Elsys Home Para você compartilhar essa câmera para outra pessoa facilmente E aqui embaixo também vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei, o WhatsApp para vendas Deixe seu like e inscreva-se no canal Marcos Matos e você, o rei das câmeras Como compartilhar essa câmera Wi-Fi para outra pessoa? Aplicativo Elsys Home Câmera da Elsys, como compartilhar para outro celular facilmente Vou entrar aqui no aplicativo Elsys Home Ele vai abrir dessa forma Vou clicar aqui na tela para abrir a imagem A câmera está aqui, eu vou compartilhar para outro celular Primeira forma de compartilhamento Vou clicar aqui na tela do lado esquerdo E aqui embaixo no rodapé, nessa parte aqui, você tem aqui Compartilhar Vai clicar aqui, vai ter uma seta indicando Você clica Tem a primeira forma de você ler o QR Code Primeira forma de você ler o QR Code E também você digitando aqui embaixo O nome do usuário para o outro dispositivo Vou entrar aqui no celular para compartilhar Abriu primeiro pelo QR Code Clica aqui no aplicativo Elsys Home Quando abre, você vai vir aqui, mais E você vai vir aqui, adicionar dispositivo compartilhado E aqui você vai clicar aqui, adicionar pelo QR Code Vai abrir o leitor de QR Eu vou tirar aqui do pedestal E vou só escanear aqui Ó, escaneei Vou clicar aqui na tela já para abrir a imagem Já está compartilhado com sucesso Vou voltar aqui na tela inicial para o outro celular O primeiro e o segundo que eu compartilhei Vou focar aqui melhor Ou seja, primeiro celular e segundo celular Que eu compartilhei facilmente Vou mostrar também a segunda forma Para você compartilhar essa câmera Que usa o aplicativo Elsys Home Segunda forma de compartilhar essa câmera Para outra pessoa Aplicativo Elsys Home A segunda forma de compartilhar essa câmera Para o aplicativo Elsys Home Eu vou clicar nele Estarei compartilhando para o segundo celular Você vai vir aqui do lado esquerdo Vai ter uma sete indicando Compartilhar, eu vou clicar Já mostrei a primeira forma de adicionar pelo QR Code Fazendo a leitura Ah Marcos, a pessoa não está no mesmo local Vou compartilhar digitando aqui usuário Como foi que a pessoa se cadastrou Para o outro telefone Você se cadastra Você vai criar um nome de usuário No caso eu criei aqui Para o segundo celular O nome do usuário Qual o nome do usuário que eu criei? Marcos Matos 1983 E aqui eu vou pesquisar Como já me cadastrei Ele já aparece aqui E aqui você só vai clicar Tem certeza que deseja compartilhar? Ok Você compartilhou Agora eu vou entrar no segundo celular Vou abrir aqui Vou abrir o aplicativo Elsys Home E aqui já aparece na hora Eu vou só clicar na tela Para aceitar Já aceitou o compartilhamento Se eu voltar aqui Já está compartilhado facilmente Para os dois celulares Primeiro celular E segundo celular E se você quiser derrubar a outra pessoa Você pode criar uma nova senha Eu posso vir aqui Gerenciar a senha Eu posso colocar minha senha atual Vou focar melhor aqui Vou voltar aqui de novo Eu entro aqui em catraca do lado direito Venho aqui Gerenciar a senha Vou focar melhor aqui Gerenciar a senha Colocar a senha atual E vou criar uma nova senha Para derrubar o compartilhamento Porque Às vezes você vem aqui Vou voltar aqui mais uma vez E venho aqui Compartilhar Aqui embaixo Usuário compartilhado Eu clico aqui embaixo Nessa seta Vai estar indicando aqui E aqui está compartilhado Para o Marcos 83 Se eu clicar aqui Eu tenho como cancelar o compartilhamento Cancelei Porém No outro celular Quando eu abrir aqui Ainda vai estar conectado Por isso que eu posso criar uma nova senha Se eu criar uma nova senha Automaticamente eu vou derrubar ele Então tem essa forma de você bloquear O usuário compartilhado Basicamente é isso Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor informação Comigo aqui o papo é sério Vem pra cá Eu sou Marcos Matos